Quero ouvir, hein? Vento na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode praçar Nem se importa saber do que eu sinto Poucos metros atrás virou a virilha Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode praçar Nem se importa saber do que eu sinto Poucos metros atrás virou a virilha Vou ser sincero com você Acho que eu já faz um tempinho que não sou seu Até a cama percebeu que eu sinto E o seu toque não traz Não adianta pôr graveto na fogueira que não pega mais, não pega mais, não pega mais Você virou saudade aqui dentro de casa Se eu te chamo pro colchão, você pode praçar Nem se importa saber do que eu sinto Nem se importa saber do que eu sinto Nem se importa saber do que eu sinto Mandando mensagem querendo te ver Sabe por quê? Você me faz bem Eu não consigo pensar em ninguém Ah, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa Você me deixou apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Você me deixou minha vida perto da sua mãe Apaixonadinha, você me deixou apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Você me deixou minha vida perto da sua mãe Oh, meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Tá tudo certo, tamo junto e misturado Vem, 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 apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Você me deixou apaixonadinha Viva perto da sua mãe Eu sou muito mais que apaixonada por vocês Equipe em nove gravações Oh, que coisa boa Eu tô sorrindo à toa Tô 100% de boa, de boa, de boa O meu neném, eu preciso do seu corpo Você me faz tão bem Ó, meu neném, eu preciso do seu corpo Tô certo, tamo junto e misturado Vem, pra mim, pra mim, pra mim Pra mim, pra mim, pra mim, pra mim Eu fico aberto na sua marinha Apaixonadinha, você me deixou Você me deixou, apaixonadinha Você me deixou Vem, pra mim, pra mim São Paulo, Espaço das Américas Multishow São Paulo, Espaço das Américas Por que a gente não tá perto? O Salvador começou na tentativa Vem, pra mim, pra mim Falta a paciência sobre a personalidade Quando vai falar O outro não sabe escutar Nessa hora o sangue perde O controle a gente perde Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Desse problema você sofre também Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Acho que eu não dou certo com ninguém Nesse problema você sofre também Equipe e nove gravações Wesley Divulgações Wesley Divulgações Falta a paciência sobre a personalidade Falta a paciência sobre a personalidade Nossa hora o sangue perde A gente perde Um joga a culpa no outro E terminamos de novo Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema você sofre também Não tem amor que aguenta Isso não tem A gente tá fazendo mais mal do que bem Acho que eu não dou certo com ninguém Esse problema você sofre também A gente tá fazendo mais mal do que bem Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mas ele brisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem eu quero não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Eu voltei, galera, voltei Igual eu preciso dele Na minha vida Mas quanto mais eu vou atrás Mais ele pisa Então já que é assim Se por ele eu sofro sem pausa Quem quiser me amar Também vai sofrer nessa bagaça Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem eu quero não me quer Quem me quer não vou querer Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Sou vocês assim Quem eu quero não me quer 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 Ninguém vai sofrer sozinho Todo mundo vai sofrer Ninguém vai sofrer sozinho Marilhinha tá aqui com vocês Gente que vai dar uma volta Vem me ver Entre uma briga e outra de vocês Eu nem conheço ela Mas me sinto culpada Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas fale Se eu quero ouvir você Nós te ver Pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Bem pior que eu Você Descorda sua raiva Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Bem pior que eu Você Descorda sua raiva Em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Pra você Cada um com seus problemas Primeiro que eu nem devia estar aqui Segundo você não tinha que ligar pra mim Mas você ligou e eu atendi Eu penso não, mas fale Você Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Bem pior que eu Você Você Descorda sua raiva Em duas horas de prazer Bem pior que eu Você Que não deixa ela E nem deixa de viver Bem pior que eu Você Descorda sua raiva Em duas horas de prazer Eu venho porque não tenho nada a perder Já vou ser Eu venho porque não tenho nada a perder Já vou ser Eu venho porque não tenho nada a perder É É Pai, a tofora Não fiz de pra me ter na cama Ombigo não rola Me deixou na solidão Só que agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais E eu te amava assim E a mínima pra mim Nunca dava Tchau Um abraço Pra você Eu me toquei Eu quero nunca mais Nós dois Era só Tchau Mas depois Sentimento zero A pincha cair Eu posso ver E eu soube do meu lado Eu não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo Vou vencer Cabou, cabou Cabou Você vacilou Vai colher tudo O que plantou Porque a vida é assim Fala aqui Aqui a gente faz E aqui mesmo a gente Paga É É Eu não é É E eu soube do meu lado Eu nem quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo Com você Cabou, cabou Ouvir ou dançou Você vacilou Eu vou falando O grego Nem tô Cabou, cabou De cabou Ouvir ou dançou Você vacilou Vai colher tudo O que plantou É Colegui Cabou, cabou 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 Sozinho Livre Outra vez O amor Se desfez Não, não deu em nada Você E eu Tudo aconteceu Não fui Nada mais Um pedrão na escada Pensamentos Abusão Surto Cai o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra mim Você é feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Não tem mais Não tem mais volta Foi quanto o final Quebrou o cristal É Não tem mais conceito Pensamentos Absurdos Absurdos E cai o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Quem sabe eu acho alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Me queira Me queira Me queira Me queira Me queira Acordei mais uma vez E o que? Me queira Na minha roupa Só ficou errado Do seu beijo na minha boca Você deu corda E o coração Entrou na boca A minha saudade Já tinha tomado Um rumo na vida Mas desandou Com a sua ligação Perdida Ah, vem, vem, vem Ó, tô coragem pra mim Perdida Não Não acredito Não parei Não 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 Chegou a pastora Na missão E perdido Volta a coragem pra dizer que não Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Sabe dar prejuízo Sabe dar prejuízo São Paulo São Paulo Equipe E nove gravações Só ficou essa do seu beijo na minha boca Você deu corda e coração O Wesley De mudações O Wesley De mudações Eu me liguei Eu me liguei Parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Sabe dar prejuízo Só me dar prejuízo Eu me liguei Parei no seu colchão Chegou apaixonado e saiu arrependido Amar por dois Sabe dar prejuízo Sabe dar prejuízo Só me dar prejuízo Tá de novo com essa pessoa Não tô acreditando Vai fazer papel de trouxa Outra vez Só me dar prejuízo Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Para de insistir Chega de se iludir O que já tá passando Eu já passei Eu sobrevivi Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Eu não supero vocês nunca Caminho Pra você Isso é amor Mas pra ele Isso não passa de um plano B Se não pegar ninguém da lista Liga pra você Te usa e joga fora Wesley Wesley, divulgações Wesley, divulgações Para de insistir Chega de se iludir O que já tá passando Eu já passei Eu só quero viver Se ele não te quer Se ele não te quer Supera Se ele não te quer Supera Ele tá fazendo de tapete O seu coração Promete pra mim Que dessa vez Você vai falar não De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Supera Vem comigo, São Paulo Vem Se ele não te quer Supera De mulher pra mulher Supera É, olha eu aqui Na vida de solteira O que eu sempre vi É, eu consegui A liberdade de poder Chegar e sair Mas você deve ter jogado Pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteira O que eu sonhava Não era assim Se estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas em uma delas Tem o show Que você dava na cama Tem o DJ Tocar sua voz Falando que me ama Se estou com S De saudade Cheio de balada Na cidade Mas em uma delas Tem o show Que você dava na cama Tem o DJ Tocar sua voz Falando que me ama Se estou com S De saudade Mas você deve ter jogado Pra mim Eu não quero beber Eu não quero sair A vida de solteiro Nem o DJ Que você dava na cama Nem o DJ Tocar sua voz Falando que me ama Se estou com S De saudade Aí Complicou Complicou Já doeu Mas hoje não doem mais Tanto fiz Que agora tanto faz O nosso amor Calejou Apanhou Apanhou Que cansou Minha cama Cerveçada Falta Que o meu coração Te expulsou Não tem mais Eu e você Tá fácil De entender Você me deu A aula De como Aprender De esquecer E eu Olha pra cima Foi Mas não é mais A minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais A número Na minha vida Sempre te disse Mas eu já superei Mas eu já superei Mas eu já superei A minha notificação Preferida Já foi Mas não é mais A número Na minha vida Sempre te disse Mas eu já superei Você Mas eu já superei Você Você tá ficando Eu amo você A sua era esse carrocél Menino A gente morou E cresceu Na mesma rua Como se fosse O sol e a lua Dividindo O mesmo céu Eu a vi Desabrochar Ser desejada Uma joia Coviçada O mais lindo Dos troféus Eu fui seu guardião Eu fui Seu anjo amigo Mas não sabia Que comigo Por ela Carregava Uma paixão Eu a vi Se aconchegar Em outros braços E sair Contando os passos Me sentindo Tão sozinha No corpo O sabor Amargo Do ciúme A gente Quando não se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou E eu só fiquei calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Um papel bonito Jorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Eu a vi se aconchegar Em outros braços E sair Contando os passos Me sentindo Tão Sozinha No corpo O sabor Amargo Do ciúme A gente Quando não se assume Fica chorando Sem carinho O tempo passou E eu sofri calado Não deu pra tirar Ela do pensamento Eu ia dizer Que estava apaixonado Recebi o convite Do seu casamento Com letras douradas Num papel bonito Chorei de emoção Quando acabei de ler Num cantinho Rabiscado No verso Ela disse Meu amor Eu confesso Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Estou casando Mas o grande amor Da minha vida É você Ficar sem você Minha menina Acordar toda noite E ver Que você não está De manhã Quando o sol aparece Através da cortina É difícil Ponteiro O desejo De te encontrar E nos cantos Vazios Da casa Procuro Os teus olhos Teus olhos Você deve estar Por aí Numa rua Qualquer Então saia De mim Sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto esfria o café E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas As pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso E nada mais Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Descer Ah, paixão Nem dormir Não consigo te esquecer Quando eu durmo Eu sonho com você E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca De te amar Mais uma vez Será que todas As pessoas Nesse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transa Só um caso Meu Deus Ela ficou doida Só com a transa Foi de repente Sem a gente Perceber Mas foi tão lindo Foi tão ruim E é por isso Que nem dormindo Eu consigo Te esquecer Recordações não param De atormentar minha cabeça Com o que passou Nossa história Fica na minha memória Como um filme Que marcou E me faz questionar Se tudo o que nós vivemos juntos Acabou Você foi embora Mas deixou uma saudade E com ela Solidão Que me apavora Que maltrata E machuca O meu coração Que sofre Por não ter A felicidade Que está Em suas mãos E quando tem tempo Mas você vai Você vai demorar Para refletir Sobre a nossa relação Não Oh não Oh não Oh não O teu silêncio Traz O desespero E eu já não aguento Essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo Pro meu coração Já chorei Pra valer Só pensando em você É inútil Tentar Te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida Não tem graça Sem você Eita Essas modas do Henrique Renan Masqueira Ela tem um jeito lindo De me olhar nos olhos Me despertando sonhos Loucuras de amor Ela tem um jeito doce De tocar meu corpo Que me deixa louco Um louco sonhador Ela sabe me prender Como ninguém Nem seus mistérios Sabe se fazer Como ninguém Meu caso sério Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Uma deusa Uma louca Uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca E se entrega inteira Meu Deus Ela é demais Mais de mil vezes Cantarei Porque não morre É de grana E eu estou seguro Que E escutará Seu coração O seu coração Já vou jogar no céu Meu namorado é tudo Da minha vida Depois deles Os outros São só os outros É só ele Ele Eu nem lembro mais Do meu passado Né marido Em vez Em vez de você Ficar pensando nele Né não Em vez de você Viver chorando por ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Se lembre que eu Há muito tempo te amo Te amo, te amo Quero fazer você feliz Vamos pegar o primeiro avião Com destino a felicidade A felicidade Pra mim é você Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pensa em mim Chore por mim Liga pra mim Não, não liga pra ele Pra ele Não chore por ele Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se ainda existe aqui comigo Tudo dela E eu não sei Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim Essa é quando eu canto Eu fico com saudade Hoje eu vim te procurar A saudade era de... Eu fico com saudade do povo cantando Mara e vim falar do meu amor Do palco respondendo Finge que é o povo Vai, eu vou cantar Quero te dizer que eu Sofro muito sem você Coração tá em pedaço Como a gente fez Por que saiu assim da minha vida? Sozinho sem você Não tem saída Por que? Por que? Por que você não quer saber se o meu amor Por que? Diga Se te deixei faltar amor Se o meu beijo é sem sabor Se não fui mulher pra você Se diga Que tudo não passou de um sonho Se o amor que te proponho É pouco pra te convencer Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Responde Tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando entre tapas Quem nunca, né? Eu sou dela Ela é minha E sempre queremos mais Se me mandem embora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É onde é desejo É sonho, é ternura O casal se ama Até mesmo na cama Provoca loucuras E assim vou vivendo Eu sou preto e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Quem gostou Vai barulho Aê! Eita! Nossa senhora! Esse turu, turu, turu Aqui dentro Que faz turu, turu Quando você passar Meu olhar decora Cada movimento Até seu sorriso Me deixa sem graça Se eu pudesse te prender Dominar seus sentimentos Controlar seus passos Ver sua agenda e pensamento Faz meu frágil coração Acelera o batimento Que faz turu, turu, turu E faz turu, 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 turu Se turu, tatuado no meu peito Tudo é em turu, turu, turu Não tem jeito Deixe a sua marca No meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Nem estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Que encontrei no seu sorriso Qualquer coisa entre nós Vem crescendo pouco a pouco E já não nos deixa sós Isso vai nos deixar loucos Se é amor Sei lá Só sei que sem você Parei de respirar E é você Chega Nesse turu, 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 turu Vem adorar Nesse turu, tatuado no meu peito Duda e turu, turu, turu Não tem jeito Deixe a sua marca No meu dia a dia Nesse misto de prazer e agonia Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Nesse amor que vai crescer Não há lógica nos lidos Tem quem poderá Tem quem poderá prover Um romance imprevisível Com o turu, 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 turu Se é turu, tatuado no meu peito Gruda e turu, turu, turu Não tem jeito Nem estou dormindo Nem estou dormindo Mas já não saio com os amigos Sinto falta desse turu, 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 turu Um beijo, sangue e cunho Vai se crescer o movimento Vem lá no céu Uma lua existe Vivendo só No seu mundo triste O seu olhar Sobre a terra lançou E veio procurando Por amor Então o mar Frio e sem carinho Também cansou De ficar sozinho Sentiu na pele Aquele brilho tocar E pela lua foi se apaixonar Luz que banha a noite E faz o sol adormecer Sol adormecer Olha como eu amo você Se a lenda dessa paixão Vai sorrir ou vai chorar O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Pra lenda dessa paixão O coração é quem sabe Se a lua toca no mar Ela pode nos tocar Pra dizer que o amor Não se acabe Audio Jungle 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 Amém. 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 Amém.